Oi! Queria ter vídeo novo hoje, só que eu estou... Resfriado. Então eu fiz um compilado dos meus melhores vídeos, os que mais viralizaram, que o povo mais gostou. Então é isso, assiste o vídeo aí, se inscreve no canal, dá like. E batemos 300 mil inscritos, muito obrigado. Amo vocês. Enfim, assiste aí, dá like no vídeo, se inscreve, tchau. Ô Mbappé, Mbappé, o que que você usa no banho? Ué, sabonete? Sua namorada tem cacete. O que que é? Alô, PSG, pode demitir o Neymar. Calma, calma, não. Gente, mas o que que tá acontecendo? Mestre, você não cuida da sua vida também, né? Mas olha aqui, fala ao. Como assim, ao? Tista. Ah, muito engraçado, mas olha aqui, onde que o índio mora? Não, o índio mora na oca. E sua namorada tem piroca. O quê? Vai voltar pra padaria. Não, não, calma, era brincadeira. Mano, vocês pediram parte 2 dos brinquedos da Mariana, velho. Já começa com a preta de neve. Os caras miraram no cachorro da patrulha canina, acertaram a raposa. O Lucas Neto voltou usando um vestido de macaco. Aí você for ver macaco. Olha isso aqui do lado. O macaco tá impressionado. Mestre, mestre, você não vai acreditar quem que tá vindo ali. Quem, Cristiano? Cadê? Ela vai subir, ela vai descer, ela vai sentar. Ah, não, eu não acredito. Até você rindo de mim, Cristiano. Vai voltar a nadar no lixão. E a sua namorada tem mó pirocão. Você vai voltar pra padaria agora. Para, para, Tortuguinha. E você, Cristiano, tchau, tchau. Para, Tortuguinha. Não precisa de... Eu vou ter que ligar pra única pessoa que não me zoa. Ney, Ney, vem aqui. Eu tô sozinho. Oxi. Saci pedreiro? Você fala português? É que eu sou fotógrafo. Eu posso tirar umas fotos? Você quer ver minha segunda perna? Jão, Jão, Jão. A pergunta de milhões. Ih, saiu do armário. Cara, cala a boca e ouve a pergunta. Ah, tá, fala. Ó, você tá no meio do mato e na sua frente tem a cobra mais venenosa do mundo. E atrás de você tem um rio, então você não consegue fugir da cobra. O que que você faz? Ó, eu espero a cobra me dar o bote, aí eu pego o bote e fujo pelo rio. Olha que fé da puta. Eu fui buscar a Mariana e começou a chover, né? Falei, mano, vamos correr pra chegar em casa sem tomar chuva. Chegamos em casa, tomamos pouca chuva. Agora a Mariana tá assim. Eu não entendo. É sério, é uma pessoa que não tem como entender, velho. Porque eu vou lá dentro por dois segundos, eu volto e ela tá aqui, ó. Ah, bateu a cabeça aí. Sai, sai fora. Sai. Na moral, o bagulho da branca de neve aqui, a branca de neve foi... Ela deu um beijo grego na outra. Ele tá impressionado. E o zangado perdeu o pé. O legal é que bem na hora que eu fui passar na rua, o poste apagou, né? Você começa a ver de tudo. Ali tem uma sacola, tem essa árvore aqui que se você olhar rápido, você acha que é a mulher de saia. Lá na frente, no meio da rua, tem um cachorro em pé. É complicado, mano. E do nada, correndo no meio da rua, o fuleco. Da Copa de 2014. Ó, fuleco, pelo amor... Não. Não era de área pra ter a... Sai, sai, fuleco. Sai, 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 sai. Mano, vocês pediram mais uma parte dos brinquedos da Mariana, velho. Mas sério, não tem como. O último vídeo eu comecei com a preta de neve. Já mostrei o Mickey, já mostrei o urso que fumou um boneco que chupou um limão. Mas, mano, agora não... Agora não tem quase nenhum mais, né? Só um... O Patolino que fez desvi de sépto. E esse tigre aqui que tá... O tigre tá mais calvo que tudo, mano. E o Lucas Neto ainda tá lá mijando. Mano, e o pior de tudo é que, tipo assim, eu já mostrei a teia de aranha aqui no story. Só que, mano, quando você toma café, não é mais a teia do Homem-Aranha. É a teia do Venom. Ó o papel, ó. Ó. Pejão, eu juro que é a última vez, velho. Abre o livro na página 14. Mano, de novo isso, velho? Que que é dessa vez? Cara, pelo amor de Deus, velho. Esse aqui que é o Homem do Saco. Para, para, para. Tá roubando. Pejão, na moral mesmo, você realmente achou que eu não ia ver se eu lamber na mão pra bater na carta? Ah, pelo amor de Deus, né? Você faz bafão toda hora. Eu não posso fazer um grud. Pejão, de verdade. Eu não tô acreditando. Olha pro professor, mas disfarça. Tá bom, tá bom. Cadê? Galera, o professor tá com o maior freadão de bosta. Apelidos que o povo me dava por eu ter nascido com o pé torto. Eu nasci com o pé torto, que não é torto mais, é só o menor que o outro. Porque eu fiz cirurgia, né? Arrumei o pé torto, agora é só o pau. O cara me chamava muito de Ronaldinho, né? Porque eu olhava pra um lado e chutava pro outro. Só que no meu caso era sem querer. Um que eu não gostava nem um pouco era Ayrton Senna, só porque eu já andava dando curva. Aí tinha Curupira Mineiro, Garrincha, Pé de Ornitorrinco. Aí o que eu mais ficava bravo era terror das lojas de tênis. Porque como eu tenho um pé menor que o outro, os caras falavam Não, se o Jão for comprar tênis, a mulher vai sair chorando. Oi, moça, eu queria comprar um tênis. Claro, qual que é o seu tamanho? Moça, depende. Qual o pé? Moço, sai da loja. O dia que eu desmaiei cagando. Mano, eu tava em casa de boa, jogando. Clash Royale, por favor, véi. Nerfa esse mineiro. Aí do nada minha mãe chegou em casa com um pote de geléia de ameixa. Pra quem não sabe, ameixa serve pra largar o rabo. Ou melhor dizendo, abrir o intestino. E eu achei uma ótima ideia comer uma colherada da geléia. Aí deu 15 minutos, eu tava assim. Eu já tava no nível de ter que rebolar no vaso pro cocô sair. E teve uma hora que eu tive que fazer mais força. Mano, eu desmaiei cagando. O pior de tudo é que eu caí com a bunda virada pra cima. Então quando eu acordei, eu só tinha uma preocupação. Meu Deus, véi. Ô Gasparzinho, você não comeu minha bunda no... Mas pelo menos teve um final feliz. Nossa, pelo menos isso, né? Pelo menos eu não sujei a bunda. Se não, eu vou fazer como dançar piseiro. Calma aí, vamos por partes. Botar a mão no ovo, que aqui é um charme. Um passo pra cá e puxa. Um passo pra cá e vem. Um pra cá e puxa. Outro pra cá e vem. E mantém a mão no ovo. Porta atrás, porta dedão, porta... Alex, você desce deslizando. Desce deslizando de Lucas Boquinha só está disponível com... Aulas, Kika, aulas. Desce deslizando, sobe deslizando. Eu faço tudo te ouvir. Professor, eu tiro uma dúvida minha rapidão. Quem que descobriu o Brasil? Aí, João, como se você não soubesse, né? Foi o Pedro Álvares Cabral. Não, então fala pra ele cobrir de novo, por favor, porque tá frio pra caralho. Professora, mas sério mesmo agora? Deixa eu ir no banheiro? Vai, vai, vai logo, some. Valeu, Claudinha. Nossa, mas já passou meia hora e esse João Pedro não voltou do banheiro? Gente, voltei com notícias. A comida da cantina hoje é macarrão com carne. Tinha alguém se pegando atrás da quadra. E alguma pessoa que eu não sei quem fui, entupiu o banheiro da sala dos professores. João Pedro, você não tinha falado que ia só no banheiro? Mas, mas quem que disse que eu não fui só no banheiro? Mano, desde que eu mostrei os brinquedos da Mariana a primeira vez, velho, eu já mostrei acho que todos. O primeiro foi esse aqui. É o urso que fumou um, é primo do Matuê, né? O segundo, velho, foi esse aqui. O... O segundo foi esse aqui, né? A boneca que chupou um limão, aí tem o... Aí tem o Lucas Neto que tá aqui mijando até hoje. Só que, velho, o brinquedo que vocês mais gostaram, que foi a preta de neve... No vídeo eu comecei com a preta de neve. A Mariana deu um fim, o que que você fez com ela? Deu com a Laura. Cara, e quem é a Laura e por que que você deu a preta de neve pra ela? Gente, eu tô aqui no meio do mato e eu tô morrendo de medo, velho, porque as criaturas perigosas voltaram. A primeira que tá aqui hoje é uma das que mais me dá medo, velho. O lambe e o zombe. Lambe e o zombe, lambe e o zombe. Cadê o zombe pra eu lamber? Segunda, todo mundo na minha cidade tem medo, velho. O chupa-cu. Ó o beijo grego. Terceira, velho, que me deixa muito apavorado é o Lennon. Ai, preto! Que preto, caralho, sai fora. L7, me espera. E a última, velho, que é a que eu mais tenho trauma, é o saci. Me dá o cu. Gente, socorro, velho. O saci quer me mostrar a segunda perna. Moço, licença, é... Você fala português? Posso? É que eu sou fotógrafo, posso tirar as fotos? Os youtubers em cada ano. Fala, bonecas e bonecas, beleza? O vídeo de hoje é... Vou fazer um cubão no Minecraft. Ô, Rezende, mas é um cubão mesmo? Gente, eu peguei a plaquinha de 100 mil do YouTube. Olha o que eu faço com ela, ó. Olha o que eu faço com ela. Agora se inscreve aí pra eu bater um milhão, enquanto eu vou lá mamar a barriga dentro do cofre. Gente, eu tô com muito medo, velho. Porque ali na frente, me falaram que tem um palhaço assassino. Eu tô achando que é o Bozo, velho. O Bozonaro. Sejam bem-vindos pra mais um Caçadores de Lendas. A lenda de hoje era pra ser a lenda do corpo seco, mas já que choveu ontem, vai ser a do corpo molhado. Meu Deus, velho. É muita Nutella. Eu sou uma foto aqui, ó. Joutubers em cada ano. Oi, meninas. Hoje eu vou vestir minhas roupas de quando eu tinha 12 anos de idade. Gente, ficou assim a roupa, ó. Vamos combinar que nem ficou tão apertada, né? Hoje a gente vai aprender a fazer uma slime. Primeiro você pega o seu dedo, bota no seu nariz. Gente, eu acho que deu um pouco errado. Gente, gente, começou o jogo, caí de impostor. Eu te juro que não fui eu que matei, velho. Foi o Ciano, confia. Ai, galera, vamos jogar um Free Fire aqui? Ai, dei mais um capa. Ai, no propelão. Sai da frente, sai da frente. Acabou o freio. É o Paulo. Acabou.